Olhei pro passado e lembrei da infância, dos brinquedos, brincadeiras das outras crianças Eu lembrei dos sonhos perdidos, aqui é foda, o presídio sempre vence o livro Vi dezenas de vidas no crime, passando em branco, muito ódio na mente Nenhum adianto, vi moleque que poderia ter sido jogador, corria, pintava, era o dono do jogo Sonhava com Corinthians, seleção, mas tomou uma goleada de um oitão 6x0 no peito, placar decretado, pra ele não tem penta campeonato No pagode, no rap, vários talentos, na timba, nas techniques, no pandeiro E fez-se disco, cê deu uma fita, fita errada que fulminou suas vidas E futuro advogado, artista, descarregando uma PT e morrendo na mão da polícia Que são raros os bem sucedidos, mas os que são, jogam futebol Ou meteram latrocínio, pra quem é pobre é bem comum Talento, vocação, mundão, acabando em um boom Ou atrás de uma grade, que merda, matando o companheiro por um palmo de cela Ou limpando o chão da firma do playboy Ou com 30 anos, trampando de office boy Ou com jornal amarelo, de manhã bem cedo Sonhando com qualquer emprego Porra, eu não queria ser ladrão Mas também não vou puxar carroças com um papelão Eu não queria minha vida passando em branco Mas pobre no Brasil é assim, eu é mendigo Ou assaltante de banco Traga carro forte, a safa branca Tantas vidas que passaram em branco Quantas lágrimas, quando um desfio Quantos futuros na lata de lixo Traga carro forte, a safa branca Tantas vidas que passaram em branco Quantas lágrimas, quando um desfio Quantos futuros na lata de lixo Ai mãe, eu vou vencer e a senhora vai ter orgulho No outro dia era só mais um difunto Ou numa cela imunda Qualquer projeto falido De vitória como o sistema quer Enquanto o lazer for pipa E o ensino, escola sem professor É não se mexe que é assalto doutor Um país se faz pela educação Quem planta arma, colhe corpo no chão Temos que acreditar na favela, no portiço Chega de morrer por megalha De mofar em presídios Dá um tempo de presidiário E defunto Quero diploma jovem dignos Sem algemas no pulso O moleque fumando pedra na madrugada Pode ser o juiz Dizia a menina futura advogada Ou a professora da escola Que tenta dignificar nossa história Ou pátria amada, idolatrada Incentivo não é escola desqualificada Não quero ter que usar o meu talento Pra cravar meu ódio no peito de outro detento Não quero ver futuro jogador de bola No caixão com coroa de flor Em memória nem ver futura Professora de português Na esquina esperando o seu freguês E nem o músico da favela Batendo numa caixa de fósforo Cantando na cela E Brasil no barraco lá no morro Existem seres humanos e não cachorro Os respeite terá um cidadão Os respeite o pai sente meu ódio Sem compaixão Quem leva tiro dá tiro sem dó Tira a comida do meu prato É clac, clac, pum Virou pó Sem dor, sem pena Não faz diferença Refranto esquecimento Corre violência Questão de inteligência Seu erro, sua morte Minha sobrevivência Trava cabo forte e a salva banca Tantas vidas que passaram em canto Quantas lágrimas Quando eu me sinto Quantos futuros na lata de lixo Droga, cabo forte e a salva banca Tantas vidas que passaram em canto Quantas lágrimas Quando eu me sinto Quantos futuros na lata de lixo Droga, cabo forte e a salva banca Quantos futuros na lata de lixo Quantas lágrimas Quando eu me sinto Droga, cabo forte e a salva banca Quantas lágrimas Quando eu me sinto Eu só me sinto Cheio, meu amor Você não me explica E no amor E no amor Quero que eu me sinto Quero que eu me sinto Quero que eu me sinto